Ele é Deus forte Eita Jesus maravilhoso Você sabe né? Pois é, você sabe que ele é o Deus forte Príncipe da paz, conselheiro, a radiante estrela da manhã A rosa de Saron, o príncipe da paz Bom dia, que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu dia Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia Família, pão da vida Família, pão da vida Amado do nosso Senhor Jesus Cristo Uma palavra pra você Que Deus está perto Daqueles que invocam Daqueles que declaram E que confiam que tem um dono Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Um bom dia Um bom dia Bem abençoado Na presença de Deus E que todas as nossas Ovelhinhas Têm essa certeza Quem clama Deus está perto Deus é o único Que pode nos dar A solução Pode falar isso Deixa eu colocar esse cabelinho no lugar É porque os cabelinhos tão brancos Eu estava em sol Não, porque eu estava fora Deus está perto daqueles que invocam E quem invoca está proclamando E está buscando, né pastor? Então nessa manhã busque a face Desse Deus Todo-Poderoso Que é santo Soberano E que é a solução Para a minha vida E para a sua vida Um bom dia Bom dia, amados Queridos, vamos falar hoje Sobre algo que você pode fazer Na sua casa Que agrada muito Ao coração de Deus Amor, eu estava olhando a imagem aqui Porque eu estou mais perto da câmera Minha cabeça parece bem maior Realmente A sua cabeça é maior A minha cabeça É maior do que a da pastora Mas não é tão maior assim não, irmãos Você vê essa cabeça Uma desse tamanho É porque eu estou perto da câmera E quanto Presta atenção Quanto mais perto eu chego Mais a cabeça cresce É a minha Não, porque sua cabeça é grande mesmo, pastor Não é, irmão Piscina Sua cabeça é grande, meu pastor Mas, querido, vamos Ai, Jesus Só o Senhor Isso é para caber muito versículo É, sim Amados, nós vamos falar hoje Sobre algo que a gente pode fazer Na casa da gente Para agradar a Deus E a palavra de Deus Fala sobre isso Que é hospitalidade O que é hospitalidade? É a gentileza Da hospitalidade Isso são características Daquelas pessoas Que foram escolhidas por Deus Para ser amáveis, né Porque fomos amados Primeiro por Jesus Cristo O cristão deve ser hospitaleiro Quando tratamos bem as pessoas Estamos compartilhando o amor Que recebemos de Deus E a hospitalidade É quando você recebe alguém Na sua casa Com amor Com carinho E olha que Deus Ensinou o povo de Israel A ser assim Veja o que diz aqui Em Hebreus capítulo 13 Versículo de número 2 Não se esqueçam da hospitalidade Foi praticando aqui Sem o saber Alguns acolheram anjos Pronto Aqui está se referindo A todos aqueles Que receberam anjos E deram boa hospitalidade E não sabia Exemplo Abraão Quando recebeu Jesus E os dois anjos E Jesus disse O ano que vem Por essa época Eu voltarei aqui E Sara terá um filho Em seus braços Lembra dessa passagem? Que Sara começou a sorrir E Jesus disse Por que Sara riu? E por isso que ele colocou O nome de Isaac Que quer dizer sorriso Colocou o nome do menino Sorriso Quem foi o outro Que recebeu os anjos? Ló Sobrinho de Abraão Os anjos foram E Sodom e Gomorra E se não tivesse ido Ele tinha morrido Os anjos foram Para salvar ele Daquela chuva de enxofre De fogo Que Deus derramou Sobre aquela cidade Veja 1 Pedro Capítulo 4 Versículo 9 Sejam mutualmente Hospitaleiros Sem reclamação Sem reclamar Deus está dizendo Receba as pessoas Na sua casa E não reclame Porque as pessoas Que vieram à sua casa Elas têm que sair Com a lembrança De que você É de Deus Ontem mesmo Nós recebemos Umas pessoas Na nossa casa E eu fiquei muito feliz Que a pessoa disse Quando eu cheguei aqui Eu senti uma paz Tão grande E eu fiquei muito feliz Com isso A pessoa chega Na sua casa E sente a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Veja Romanos 12 13 Compartilhe o que vocês Têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Pronto Isso é dividir O que você tem Com as pessoas Ajudar as pessoas Recebê-las bem Independente da situação Financeira De cada uma Até porque o mundo É uma roda gigante Eu não é Hoje nós estamos em cima Amanhã estamos embaixo O mundo é uma roda gigante Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 10 Versículo 7 Fiquem naquela casa E comam e bebam O que derem a vocês Pois o trabalhador Merece o seu salário Não fiquem mudando De casa em casa Aqui Jesus Estava enviando Os discípulos E estava dizendo Que eles ficassem Naquela casa E não reclamasse O que desse a eles Para comer Eles comessem E agradecessem E não ficassem De casa em casa Ele quis dizer assim Não mude de casa Porque a alimentação Nesta casa Está fraca Ele está dizendo Se eu mandei você Para essa casa Como ele mandou Elias Para a casa da viúva De Sarepta Ele não multiplicou lá Não foi comido A vontade Ele está dizendo Que se eu mandei você Para lá É porque certamente Eu multiplicarei Agora veja o que está escrito No livro de Levíticos No capítulo 19 No versículo 34 O estrangeiro O estrangeiro residente Que viver com vocês Deverá ser tratado Como natural da terra Amem-no como a si mesmo Pois vocês foram estrangeiros No Egito Eu sou o Senhor O Deus em vocês Está vendo Deus Mandando eles Tratar os estrangeiros Como se fossem de casa No tempo da colheita De Israel Até nos dias de hoje O povo de Israel Não colhe tudo Eles estão fazendo a colheita Lembra de Boaz Que deixou espigas para trás Para poder Ruth pegar Eles não colhem tudo Porque é uma ordem de Deus Não colham tudo Deixem um pouco lá Para os estrangeiros Quando passarem pela estrada Pegarem aquele alimento E se alimentarem É a ordem do nosso Deus Aleluia Veja Lucas 10 Versículos 5 e 6 Quando entrarem em uma casa Digam primeiro Paz a esta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará Sobre ele Senão Ela voltará para vocês Por isso que o crente Deve dar a paz de Deus A todo mundo Porque se ele receber Recebeu Senão volta para você Aleluia Não tem problema Quem não quiser receber Não receba Carta de Paulo a Tito Capítulo 1 Versículo 8 Ao contrário É preciso que ele seja Hospitaleiro Amigo do bem Sensato Justo Consagrado Tenha domínio próprio Paulo estava falando Do servo de Deus Daquele Que tem que ter Essas características Para servir a Deus De acordo com a vontade Do Senhor Veja em Galatas 5 22 e 23 Falando sobre Os frutos do Espírito Santo Mas o fruto do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Ele está dizendo Que quem tem esses frutos Não tem nenhuma condenação Não há lei Para condená-lo Aleluia Porque ele tem os frutos Do Espírito Santo E por isso Será amado por Deus E perdoado De todas as suas imperfeições Gênesis capítulo 18 Versículos 3, 4 e 5 Disse ele Meu Senhor Se mereço o seu favor Não passe pelo seu servo Sem fazer uma parada Mandarei buscar um pouco de água Para que lave os pés E descanse debaixo Desta árvore Vou trazer a vocês também O que comer Para que se recuperem As forças E prosseguem pelo caminho Agora que já chegaram Até este Seu servo Está bem Faça como está dizendo Responderam Você veja aqui irmãos É Por exemplo Muitas pessoas Recebem gente em sua casa E ficam torcendo Para que elas vão embora logo Ah, estou torcendo já Que vão embora Que saia aqui Isso que é aqui Porque aquilo outro E a gente tem que vigiar muito Porque aquelas pessoas Às vezes Vem trazer a bênção Essa passagem bíblica Que a pastora deu Foi quando os anjos Chegaram a Abraão E você veja que Jesus Cristo Quando ele foi na casa De Simão o leproso E Maria Madalena Foi lá Lavou os pés dele Com lágrimas E chegou com os cabelos Simão censurou ela No coração É assim a palavra de Deus diz Ele disse Se esse homem fosse um profeta Saberia que essa mulher É uma pecadora E Jesus disse Simão Simão Cheguei na tua casa Tu não me deste o azeite Porque lá era o costume de Israel Quem chegasse na casa Eles passavam o azeite na testa Que era o símbolo De quando eles passaram o sangue No portal lá em No Egito Passavam o azeite Dizendo Você está blindado Você está na casa De um santo E dava também Água para lavar os pés E um ósculo santo O ósculo santo Os judeus até hoje Os ortodoxos Ele tem esse costume De encostar os lábios Homem com homem mesmo Faz Um beijo santo Aí Jesus disse Você não me deu azeite Para minha cabeça Não me deu água Para meus pés E nem me cumprimentou Com o ósculo santo No entanto Esta mulher Lava meus pés Com suas lágrimas E enxuga com seus cabelos Aleluia Por isso que eu estou dizendo Que todos os pecados dela Estão perdoados Você veja que A hospitalidade Naquela mulher Mesmo numa casa Que não era dela Fez com que Jesus Enaltecesse Essa qualidade nela E perdoasse Os seus pecados Veja Isaías Capítulo 58 Versículos 6 e 7 O genjum que desejo Não é este Soltar as correntes Da injustiça Desatar as cordas Do jugo Por liberdade Os oprimidos E romper Todo o jugo Não é partilhar Da sua comida Como o faminto Abrigar o pobre Desamparado Vestir o nu Que você encontrou E não recusar A ajuda ao próximo Aqui Deus está dizendo Este é o jejum Que eu escolhi Para você Que você mate A fome do faminto A sede do sedento Aleluia Que você receba Os desamparados Que você coloque Em liberdade Os oprimidos Que você não haja Com julgo O que é isso? É você querer Subjugar a pessoa Pisar na pessoa Porque ela é mais fraca Do que você Isso também é hospitalidade Amor é carinho Então Deus disse Que esse é o jejum Que ele escolheu Aleluia Conhece o jejum O jejum O jejum não é parar De comer Não, calma O jejum Que ele está dizendo Aqui é parar De ser ingrato É parar De ser soberbo É parar De ser orgulhoso É parar De ser opressor É parar De ser morrinha Mão fechada Mão mirrada Ele está dizendo Para isso Isso é um jejum Muito bom Quando você abre A sua mão Para amparar todos Atos dos apóstolos Capítulo 16 Versículo 34 Então os levou Para a sua casa Serviu-lhe uma refeição E com todos De tua sua casa Alegrou-se Muito por haver Crido em Deus Aqui está falando O carcereiro O carcereiro Que lá em Filipos Pensou que ia ser Condenado a morte Porque Deus Mandou um terremoto Para a cadeia Abriu as celas Todos os presos Saíram Ele já ia se matar E Paulo disse Não faça mal a você Porque Paulo conhecia A lei romana Aleluia Paulo era cidadão romano Não faça mal a você Nós estamos aqui Foi quando o carcereiro Chegou Que é no capítulo 16 31 Disse o que eu posso fazer Para salvar a mim Ele disse Aceita o Senhor Jesus Salva-te e tua casa E o carcereiro Levou-lhes todos Para a casa dele Deu de comer E depois Os presos Voltaram para as celas Só que no dia seguinte O carcereiro Fez saber Os magistrados E juízo O que tinha acontecido E que Paulo era cidadão romano Eles colocaram Paulo e Silas Em liberdade E pediram perdão Aí eles E eles foram embora Seguiram o caminho deles Veja aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 28 Versículo 2 Os habitantes da ilha O que acontece Era um navio De prisioneiros E esses prisioneiros Estavam indo para Roma Para serem julgados Por César Assim como Paulo também E a lei romana Dizia amor Que quando o navio Fosse naufragar Todos os presos Tinha que ser mortos Os soldados Tinha que sangrar Matar todos eles Então os soldados Iria cumprir A ordem de César O imperador Matar todos os presos Paulo disse Não mate ninguém Pode ficar tranquilo Que não vai morrer ninguém O anjo falou comigo Só que quando ele chega Na ilha Ele vai fazer a fogueira E uma cobra Uma vibra A vibra é aquela cobrinha Pequenininha de chifre Que quando pica Mata logo A mamãe venenosa do mundo Ela picou Paulo E Paulo fez assim E jogou ela dentro da fogueira Mesmo Paulo Tendo juntado a linha Feito a fogueira Para aquecer eles do frio Depois do naufrágio A Bíblia diz Que eles pensaram no coração Esse homem deve ser um assassino Porque escapou Do naufrágio Mas não escapou Da picada da cobra Eles achavam Que Paulo ia morrer Vocês vejam A ingratidão Paulo tinha salvado eles De serem sacrificados No navio Pelos soldados Estava fazendo a fogueira Para aquecer o frio deles E a cobra picou ele E eles achavam Que ele era um assassino Mas com Paulo Não aconteceu nada Pelo contrário Deus usou Foi Paulo Para orar pelo líder Daquele povo tribal E ele foi curado Lucas 19, 5 e 6 Quando Jesus chegou Aquele lugar Olhou para cima E lhe disse Zaqueu Desce depressa Quero ficar em sua casa hoje Então ele desceu rapidamente E recebeu com alegria Zaqueu recebeu Jesus Com alegria Você veja que aqui Tem a hospitalidade de Zaqueu Que era um homem De um procedimento Muito triste na época Porque ele roubava o povo Olha aqui Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei E cearei com ele E ele comigo Aqui Jesus está dizendo Que está na porta Do nosso coração batendo Quando ele diz Entrarei Cearei Cear é sentar à mesa E comer Isso irmãos Para o costume judaico Isso é de uma intimidade tremenda Jesus está dizendo Terei intimidade com ele É uma intimidade muito grande Quando Deus fala sobre cear Sentar na mesa de um judeu A pessoa só senta Se o judeu lhe conhecer muito bem Se não Você não senta Se entrar na casa de um judeu Um judeu nato E sentar na mesa dele Meu irmão É difícil Judeu é muito desconfiado Aleluia E ele não vai receber Qualquer pessoa na casa dele Por isso que Jesus fala Desse laço de intimidade Estou na porta batendo Se você abrir Eu entro E vou cear com você Quer dizer Vou ter intimidade com você Vamos ter um relacionamento Muito amigo Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Um coração hospitaleiro Nós vamos dizer para Deus Pai Nós queremos pedir transformação Deus Sim Nós sabemos Pai querido Que a tua orientação É para sermos hospitaleiros E tu sabes Deus Que nós vivemos Num mundo tão cruel Pai Um mundo onde a desconfiança É necessária Onde o medo Faz parte da vida É Deus Então nós queremos pedir Pai Que o Senhor nos dê Revelações espirituais Nós queremos ter intimidade Com o Senhor Sim Queremos que o Senhor nos mostre Todas as pessoas Que chegarem perto De cada um de nós Que a gente possa No olhar No falar No caminhar Identificar Saber quem é aquela pessoa Porque tu sabes Deus Que o teu Santo Espírito Habita em nós E pela tua bondade Que está em nós Às vezes Estamos sujeitos A coisas terríveis Pai Mas a tua palavra diz Darei ordem aos meus anjos Para te guardar em todos os caminhos Por onde andares Então nos guarda Nos protege Nos livra De todo perigo De toda maldade Nos protege Do homem sanguinolento Senhor Do ladrão Do assaltante Do assassino Livra todos De todo perigo Senhor Porque tu és Deus De livramento E nos ensina A termos um coração Hospitaleiro No meio de um mundo Tão cruel Tu sabes Deus Que tudo que nós queremos É fazer a tua vontade Então nos ajuda Deus Nos guarda na caminhada Desta vida E nos mostra os caminhos Que devemos percorrer E nós agradecemos Por tudo Deus Por toda mudança Por toda transformação Que o Senhor já fez Em nosso viver Pai Obrigado Senhor Muito obrigado Continua operando Milagres e maravilhas Continua nos abençoando Nos guardando Nos livrando Abençoa Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoa todos Que estão conosco Nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Abençoa todas As nossas ovelhinhas De perto e à distância Abençoa Senhor Poderosamente Nossos dizimistas E ofertantes Que com tanto amor Mantenha a tua obra Avançando Pai Eu te peço Deus No nome de Jesus Cristo Nos transforma A cada dia E nos ensina A viver de acordo Com a tua vontade Atende Deus Os votos e propósitos Feitos com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida E abre as portas Para abençoar Todos meu Pai Que querem Senhor Ajudar a tua obra É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Paisinho querido Amém Olha eu quero pedir a vocês Para se inscrever no canal Dar o seu like Viu Compartilhar E arranjar mais inscritos Para o canal Um beijo carinhoso Muito obrigado Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhinhas Em todos os nossos irmãos As vovózinhas que gostam Essa aqui foi benção Eu sou de Jesus Sou de Jesus Beijo Deus abençoe Fiquem na paz Obrigado Fiquem na paz Senhor Obrigado irmãos A clínica de reabilitação Casa do Pai Está localizada em Mossoró Um espaço dedicado A recuperação e bem-estar De pessoas que vivem Em situação de rua Com uma área construída De mais de 4.800 metros quadrados Nossa clínica está preparada Para oferecer um ambiente seguro E acolhedor para até 60 internos Em breve Com capacidade maior Na ala feminina Que está em construção Nossos quartos São equipados com beliches Guarda-roupas E ventiladores Garantindo conforto E organização Para todos os residentes Para momento de lazer E atividade física A Casa do Pai Possui uma piscina Semi-olímpica E uma quadra Poliesportiva Incentivando Um estilo de vida Saudável E ativo Valorizamos também A capacitação E o desenvolvimento Pessoal Temos uma área De plantio E três galpões Destinados a cursos Profissionalizantes Para preparar os internos Para um futuro melhor A saúde é prioridade Disponibilizaremos Gabinete odontológico Salas para atendimento médico E uma enfermaria completa Para cuidar do bem-estar Dos residentes Na clínica de reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos Com a recuperação E transformação Na Casa do Pai Cada dia será Uma oportunidade Para recomeçar A Casa do Pai Será um lugar Para resgatar vidas Faça parte dessa obra E nos ajude Nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer Canção Da Vida A gente precisa A Gloria Teil Aument A A A B A A A